Eu vou tentar pular de paraquedas. Não! Chega aí! Me leva! Me leva antes de acabar! Não, mano! Caraca, velho! O cara me pegou na faca, mano! Eu morri na faca por um bote! Caraca, velho! Como vocês viram ali, né? Aí nesse comecinho eu coloquei alguns lances interessantes que aconteceram em algumas partidas e depois tem uma partida inteira que teve o final épico ali, que foi muito bom. Primeiramente quero agradecer a EA de coração pelo carinho com o canal do Mighty. Muito obrigado por terem mandado aí as chaves. Eu participei agora segunda-feira, teve um evento fechado para vários youtubers, criadores de conteúdo, streamers do mundo todo. Eu participei também, só que infelizmente naquele evento os brasileiros e mais alguns outros países não puderam jogar o jogo. Somente os gringos ali, alguns gringos tiveram oportunidade depois que teve a apresentação de jogar o jogo, né? Nós, brasileiros, infelizmente não tivemos essa oportunidade. Mas independente disso, esse contato mais próximo da EA me traz muita alegria. Quem conhece o canal e sabe da origem do canal aqui, do quanto o Mighty amava o Battlefield, né? Sabe que o Battlefield é algo especial por vários motivos. Uma porque sempre foi um jogo que me ligou muito ao Mighty, né? A gente jogava muito o Battlefield junto. Tem vários vídeos nossos jogando junto aqui. Inclusive o SimSenhor surgiu de uma brincadeira que a gente fez. A série SimSenhor, que teve depois vários episódios. Então o Battlefield faz parte da história da minha vida, da vida do Mighty, da história desse canal. Então poder ter esse carinho da EA em abraçar o canal do Mighty foi algo muito importante pra mim nesse ano. Foi algo inesperado, mas que me deixou muito feliz, muito feliz mesmo. O que dizer de Battlefield 2042? É lógico que nós estamos jogando uma beta, como toda beta ela tem vários problemas. Isso inclusive foi dito na apresentação pra gente, que essa build não é a build mais atual. É uma build que tem aí de dois a três meses atrás. Então ela tem várias coisas que a gente tá vendo aqui que já foram corrigidas, né? E outras que com certeza também estarão corrigidas até o final do lançamento do jogo. Mas olha, fiquei muito feliz, mas muito feliz em ver o que a EA tá fazendo, cara, com esse jogo. É Battlefield, mas com uma roupagem nova que me agradou demais. A movimentação do jogo tá incrível. Sabe, agilidade do personagem, correr, fazer o slide ali enquanto você tá correndo. Tem aquela corrida igual do Kod, que ele levanta a arma, né? Corrida tática. Cara, olha, sinceramente tá muito boa a movimentação. Isso aí, olha isso aí. Você poder mexer na sua arma em jogo. Ali, de dentro do jogo, também tá fantástico porque você pode jogar do jeito que você quer. Você pode trocar os attachments ali pra melhorar. Conforme a situação, se você tá no CQB ali, você tira ali a mira de longa distância, isso, aquilo. Põe cano, tira cano, põe silenciador, tira silenciador. Cara, ficou pra mim muito bom, muito bom mesmo. É, a parte dos operadores ali também gostei bastante. Eu joguei bastante com o Boris, gostei muito de jogar. Não necessariamente eu precisaria jogar com o Boris pra usar a LMG, né? Mas eu usei, gostei muito da LMG e joguei com o Boris, que tem as torretas e tudo mais. Eu joguei um pouquinho com cada um. Acho que o que menos joguei foi aquela Mary, não sei das quantas lá, que é a médica. É, foi a que menos me atraiu ali, né? Mas fora isso, gostei demais do Grappling Hulk. Nossa, aquilo dá um dinamismo. Eu acho que ele tá um pouquinho AP. Ele tá indo muito longe. Não sei. É, vamos ver. É, mas com certeza ajuda bastante. O cara até usou ali. Ajuda bastante pra pegar neguinho que fica camperando, né? Então, por enquanto não atrapalhou na gameplay, tá? É... Agora, uma surpresa que vocês viram até o primeiro pedacinho ali no trecho. A inteligência artificial. É lógico que são. É uma inteligência artificial. Mas é impressionante como ela se comporta durante as partidas. Os bots são... Não pensa que é bot que fica... Tipo aqueles bot do... Do PUBG lá. Que os caras ficam andando que nem trouxa ali. E você mata 200. Eu morri na faca pra um bot. Né? O Raf também que joga comigo também. A gente morreu várias vezes pra bot. E os bots eles agem muito parecido com players. Você percebe que é um bot. Não é uma coisa tão natural. Principalmente quando você vai pra cima deles. Você vê que ele fica meio perdido ali. Né? Eles jogam muito granada de fumaça e tal. Mas é impressionante, cara. Impressionante como tá... É, tá legal. Né? Lógico que é muito melhor você jogar com players, né? Mas os bots estão ali cumprindo o papel deles, cara. Estão preenchendo servidores legais. Infelizmente nas gravações que eu fiz não captou a voz dos meus amigos. É... Eu tive um problema no meu PC esse final de semana. É... O HD que eu tinha comprado um M2, né? Aquele HDzinho mais rápido. É... Eu comprei um maior pra colocar o Windows. Que o meu já tava estourando de espaço. Isso aí tava ficando ruim. Ele parou de funcionar. Eu tive que... Arrumar o PC. Isso aí... Um monte de coisa que tava instalada no outro HD. Não tava nesse. Eu tive que reconfigurar um monte de coisa. E mesmo assim ainda ficou coisa pra trás, né? Então... É... Esses últimos dias pra mim não tem sido muito fáceis, tá? É... É... Eu tenho... Não tenho gravado tanto até... Exatamente por isso. É... Às vezes eu chego em casa muito cansado. Cabeça quente. E... O ânimo zero. Zero. Ânimo zero. Sabe? Então... Acaba dificultando um pouco aí a... A questão de... Trazer conteúdo pra vocês. Por isso que eu peço desculpas... Pra quem tava acompanhando aí as séries. E ficou na mão nesses dias. Eu prometo que eu vou terminar todas elas. Tá? Eu só preciso de um pouco de tempo pra me organizar. E... Priorizar aqui as coisas, né? Mas eu vou terminar todas que eu comecei. Dead loop. Eu não tô trazendo tudo... Tudo que eu tô fazendo no dead loop. Porque... Realmente é um jogo que ficaria mais legal numa live. Mas live ainda é uma coisa... Quando você fala essa palavra pra mim ela ainda não me salta os olhos. Infelizmente... É... O retorno entre... É... Pra... Pra meia dúzia de pessoas que assistem é muito legal. Mas pra mim que tô fazendo a live... Né? O esforço que eu faço pra fazer uma live e o retorno... Infelizmente... Acaba desmotivando um pouco, né? Eu não tô falando aqui que eu quero fazer... Que pra mim eu só faria live se eu tivesse... 35 mil pessoas assistindo. Como Doctor Disrespecting. Ou 1.500 pessoas. Não é isso, galera. Mas é... É... É chato... Às vezes você tá fazendo a live e ver que tem 3 pessoas online. Estão assistindo você. Então... Isso desmotiva. Não desmerecendo quem tá assistindo. Mas... Pra quem tá... Ali, né? Fazendo todo o esforço pra fazer a live... É... Desanima bastante. Cara, eu vou deixar agora vocês com... Com... Com o jogo... Com a partida. Mas antes disso... É... Acho que eu preciso falar um pouquinho mais. Umas coisas que eu gostei. É... Primeiro... Que eu não... O que não tá legal. A performance não tá legal. Mas é uma beta. Então a gente tem que relevar. No meu caso... Eu tenho uma RTX 2080 Ti. E mesmo assim... Eu achei que tá bem pesado. Mas ainda não tem DLSS implementado no jogo. Então... É... A minha esperança é que quando tiver o DLSS na versão final... Que já foi falado que vai ter... Eu vou conseguir jogar o jogo de boa. Cara... O mapa é enorme. A ambientação é incrível. Principalmente nessas partes onde tem aí ó... A tempestade. Cara... O tornado é um negócio inacreditável, cara. Cara... É... É... Assim... Deu vontade de chorar mesmo. Quando eu vi... Principalmente porque eu fiquei imaginando o Might jogando essa beta. É... É difícil. É difícil, cara. É... Olha... A... A DICE tá de parabéns, cara. O que eles conseguiram fazer... Realmente... Eu acho que o tempo que eles investiram nesse jogo... Vai dar um ótimo resultado. Acho que nós vamos ter... Não vai ser um Battlefield perfeito. Porque não tem jogo perfeito, cara. Vai ter ainda alguns problemas. Vão ser corrigidos ao longo do caminho. Mas eu vejo um futuro muito bom. Pra quem... Assim como eu... Ama COD. Ou... Assim como eu... Ama... O... O... BF. Cara... Vocês vão ver... Muita... Vocês vão ficar muito feliz de jogar o jogo. Muito feliz. Eu espero que o jogo esteja bem mais... Mais otimizado. Para que muito mais pessoas possam jogar esse jogo, cara. Encher os lobbies de... 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 De players. Todo mundo entrando. É lógico que no começo é aquela novidade, né? No negócio do... 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 Do tornado e tal, né? Mas... É lindo de ver, cara. A galera toda correndo pro... 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 Tornado. Sendo jogada pra cima. Com paraquedas aberto. Nisso aqui. Cara... Sensacional. Sensacional. Vocês vão ver no final dessa partida... Que legal que aconteceu. E... Tô muito feliz com o que eu vi. Né? Muito feliz mesmo. Muita coisa precisa ser melhorada. E eu acho... Que já foi. Desculpa, deu uma engasgada aqui. Eu acho que já foi, inclusive. É... Eu acho que vai ficar... É muito... Muito bom, cara. Muito bom. Eu... Eu tinha uma... Assinar... Na apresentação que a gente assistiu na segunda-feira. É... Quem... Quem ficou depois que acabou a apresentação. Que teve, acho que de 20 a 30 minutos de apresentação. Onde eles falaram basicamente... Tudo que eles já tinham falado ali. Né? Já do BF. E só deram uma novidade lá. Que era aquela questão do... Pra quem comprar o PS... A versão pra PS4. Ou Xbox One. Que ia ter o upgrade de graça. Uma coisa assim, né? Acho que foi a única novidade que foi dita mesmo ali. Fora isso, eles falaram basicamente as mesmas coisas. E aí depois, o pessoal foi jogar. E quem não foi jogar, pôde assistir... É... Ali a... Alguma... Algumas pessoas jogando. Eles iam revezando ali. Acho que era a pessoa que tava... Transmitindo, streamando a tela, né? Então eu consegui ver... Né? Não joguei, mas consegui ver... Tudo que tava acontecendo numa partida. E eu tive a impressão que tinha... Que tinha pouca ação, digamos assim... Na... Na gameplay. Mas jogando, cara... É outra coisa. É outra coisa. E também as pessoas tão meio perdidas com relação ao tamanho do mapa. Né? É... É... Os mapas são enormes. Então... É... Tem muita coisa pra... Pra... Mas aí acaba... É... A galera ficando muito perdida, né? Em... Qual... Quais bandeiras atacar. Como pegar o setor. Mas a partir do momento que a pessoa... As pessoas vão pegando a manha... O jogo vai ficando cada vez mais... Mais legal. Eu ainda preciso controlar melhor o recolho das armas. Que não tá brincadeira, viu? Não vai pensando que tá arma laser, não. Não, cara. As armas tão com recolho... Recoio lascado ali que você tem que controlar. Que não é brincadeira, não. Né? A vector mesmo. Se você não segura... Rapaz, você começa mirando no pé... E termina matando o pombo. No céu. Né? Mas é isso aí. Então fiquem com... Um pouco mais da partida aí. Eu vou tentar agora fazer alguns cortes aí... Pra... Pra vocês acompanharem melhor. Eu tava jogando com meus amigos. Infelizmente o esquadrão é só de quatro pessoas. E nós távamos em cinco. Então... O fuleiro... Ele acho que... É... Ele tava em outra partida jogando. Mas tava no Discord com a gente. Mas o som do Discord infelizmente não foi gravado também. Então não adiantou muita coisa também, né? Mas... É... Espero que vocês gostem. É... Peço desculpas aí... De não... Não conseguir fazer... É... Na caixa... Eu... Eu... Eu dou muita desculpa, né? Eu tô dando muita desculpa. Enfim... É... Eu faço o que eu posso. É isso que eu tenho a dizer. Eu faço pelo canal que eu posso. Gostaria de fazer mais. Gostaria de... De tempo full time mesmo. Pra ficar focado no canal. E cuidar do canal do Mike. Faz esse canal crescer, explodir. Pra ajudar o Graak. E entre outras... Outras... É... Organizações que cuidem de criança com câncer. Mas... É... Tá difícil. Eu sou ser humano acima de tudo. Tá bom? Então fiquem aí com a partida. Só vai ter minha voz. Mas espero que vocês gostem, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. E paz. Mike... Você tá fazendo falta, filhão. Tá fazendo falta no squad. É... Minha arma... Com a de LMG vai ser difícil. É... É o famoso... Spray and Prey, né? Vocês estão aqui na Charlie 1, né? Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. E aí. Ai... A Fox? Onde que tá a Fox? Ah, onde tá o Fox? Então, mas aonde que ela é que eu não tô enxergando aqui? É no 340. Ah, tá. Achei, achei, achei. Quando você puxa o zoom da arma também mostra. É, verdade. O cara tá deitadão aqui. É o homem, o homem moitinha. Pela direita ou pela esquerda? Pela direita ou pela esquerda? Eu tava indo pra Fox, agora eu tô indo pra Eco, eu já não sei mais nada. Ah, tá. Eu acho que se fosse branco o texto ali ficaria muito melhor, sei lá. Tô na Fox aqui. Tô na... Beleza. É, eu tô de olho, você acha que dá pra aí te reviver? Ali, eu já vi, eu já vi. Peguei um. Nossa, eu morri pra quê? Não entendi, foi nada não. Eu tive a impressão que eu morri com um explosivo. É, eu já morro. Não. Nasci. Ah, o tiro pega na grade, mano, me ferra. Foi. Foi. Não, mas ele tem, ele tem as gunners. Foi só o Gunner. Tá caindo uns raios nervosos ali em cima, hein? Tô, tô, tô atrás de você. Poeiro. Tô indo pra Alpha. Tô indo pra Alpha. Descobir. Acho que ele não deu. Objetos descanso. Alpha sector under control. Quê? Aonde? Não, não é todo não, é aleatório. Eu tô indo. Eu vou em direção a ele. Alguém, por favor Já começou a ficar tudo zoado aqui Nossa Mano, é muito grande, cara Olha lá, os containers voando É Não, ele joga pra fora Eu vi nos vídeos É, então Agora eu tô chegando Pertinho dele, crã Olha isso aí, crã Me leva, aí Eu voei, mano Caraca, velho Olha, eu fui alto pra caramba, mano Roda, roda, jequiti Mano, que louco isso, cara Olha isso Agora sim, vamos lá Aí, ó, eu fico rodando aqui Que nem roda, roda, jequiti, mano Nossa, cara Que louco isso, mano Olha aí Aí, agora eu vou Pegar o controle de novo Nossa, cara Que louco, que louco, que louco Eu tô aqui Eu tô aqui ainda Cadê? Caraca, velho Muito da hora Muito da hora isso Sim, eu vi, eu vi Olha lá, ó, olha lá Tá rodando o outro ali Eu tô voltando pra dentro dele de novo Nossa, que louco, mano Nossa, que louco, mano Eu tô acertando o cara ali Volta, volta, pega Pega o para-chutes, pega o para-chutes Ah, matei o cara aqui no tornado Cara, eu tô voando aqui no... Não caio mais Olha lá, olha lá O foguete decolando também, olha lá Olha lá, olha lá O foguete Nossa, nós demos muita sorte nessa partida Eu também Caraca, velho Caramba Nós pegamos dois numa partida só, mano Olha o helicóptero tentando me dar roadkill aqui, mano Ó, filha da mãe do sniper me matou lá de baixo, mano Caraca, não Essa foi épica, mano Caraca, velho Que louco, que louco, que louco Nossa, olha Cara, mas é muito bonito, né, meu? A animação dele, mano É, eu só consegui sair porque um sniper me matou Que eu fiquei pairando ali Eu tô tentando chegar aí, mas eu nasci longe pra caramba E fica tocando um alarme, né, não sei o que Não, você vê, né, o que a gente viu no trailer era basicamente o que acontece mesmo Não é cinemática não, né Eu matei um cara que tava olhando o furacão aqui Matei na faca o cara Desculpa aí, cara Eu sei que é bonito, mas eu tô jogando também, né Tá bem longe Que horas são? Eu também ainda vou ter que editar os vídeos aqui O posto da manhã Ficou, ficou Sim Não E tá tocando uma música, né, diferente É, eu também não sei Tem um cara ali na frente Aí Caraca, essa aí foi Foi show E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto